Para que é que servem os brinquedos? Menino, eu fiquei pensando que eu posso fechar esta loja e abrir uma feira! Eu acho que dessa vez ele está decidido mesmo e será o nosso fim! Aaaaaaah! Já sei! Já sei! Tio ideia de cojeia! É como fugir! Mas como? Não fugir sem fugir! Anda amigo, se o Bartolome vai acordar a gente vai fugir ainda como louco! Ai vamos! Temos que ir rapidão rapidão! Mas como que a gente vai fugir? De carro é! GIGAAA! 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 Ô boneco, sua carteira é nova! Trepulação! Uhul! Vamos embora! GIGAAA! GIGAAA! Espera aí! Onde é que você se fez aqui, Flou? GIGAAA! 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 Estou vivo, mas não tenho impor Por isso é que eu não tenho pola Por isso é que eu não tenho paula Pois o meu também não tenho E não tenho impor Estou vivo ... E é dois! Uhhh! E é três pra finalizar! Ah, hoje a corda acabou numa posição que eu não sei não Pessoal, eu não quero ter esse desprazer de contar pra vocês não Mas se o seu Bartô não estiver perto, ele já está chegando Tem mais de uma hora que ele sai Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Pessoal, eu vou Passa tempo, tchiquetá, tchiquetá Passa lá, chega logo Tchiquetá, tchiquetá que vai de embora Passa tempo, vem de peça Não atrasa, nada é mal E já estou muito traçado Já perdi toda a ninguém Te faz identificar Eu acho mesmo Que não tem barulho nenhum Eu estou ficando mesmo caduco Eu estou ficando Lelê da cachola Lelê da cachola Venham todos para a loja do Bartolão Senhoras e senhores Esta fantástica loja de brinquedos É um show! Ai meu Deus! Eu estou ficando Tchau, tchau.